O assunto foi discutido no encontro com os sementeiros do Cerrado, que possibilitou a troca de experiências. O evento foi promovido pela Bayer. Diretores da multinacional falaram sobre o combate à pirataria, as vantagens em tratar as sementes antes do plantio e sobre as opções de tratamento disponíveis no mercado para garantir a produtividade das lavouras. A importância do tratamento de sementes é fundamental, porque o produtor quando ele investe em tecnologia de sementes ele define o potencial produtivo que ele quer. E a proteção com o tratamento de sementes é fundamental para que ele possa garantir a extração máxima desse potencial produtivo que ele investe na genética. Prova de que o setor está mais conectado e aderindo a essas inovações tecnológicas que surgem são os números que a rede apresentou nesse primeiro ano. Até agora, são mais de 70 mil produtores inscritos, mais de 100 cooperativas e mais de 60 pesquisadores participando. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o Ivan Moreno, diretor de acesso ao mercado da Bayer. Ivan, qual foi o objetivo da Bayer ao lançar essa rede? Bom, a rede ela vem para o mercado com o objetivo principal do que a gente fala que é de tirar a volatilidade do negócio agrícola de um produtor. A cada ano, a cada safra, o produtor se depara com três grandes desafios, que é preço internacional de comodity, taxa de dólar e condições climáticas. Então, a gente pensou que de alguma maneira a gente poderia trazer uma rede de parceiros onde conseguisse ajudar o distribuidor, o produtor rural, a sair desse ambiente de volatilidade e ter um negócio mais estável, trazendo conhecimento e trazendo serviços de outras pessoas que estão fora do mercado agrícola. E qual a importância dessa interação? Produtor, pesquisador, cooperativo? Por que é bacana essa troca de experiências que a rede proporciona? Bom, o que a gente está percebendo nesse ano e meio da rede é que a interação está sendo fundamental para trazer inovação para o mercado e para trazer novas práticas. Então, por exemplo, um produtor que teria um problema de comercialização de safra, que está fora do negócio do dia a dia dele, do manejo da terra dele, ele consegue ter na rede agro-service um parceiro de comercialização onde ele pode contratar através dos pontos para auxiliar ele nesse sentido. Outros parceiros como a agricultura digital ou digital farm, como estão chamando hoje, consultorias financeiras, consultorias de sucessão, são outros exemplos de serviços que tem na rede que podem ajudar o produtor em algumas dificuldades, alguns desafios que ele tem ao longo dessa safra e que não estão na pauta diária desse produtor rural. Sobre o programa de pontos, o que é e como é que funciona? Bom, o programa de pontos funciona basicamente como um programa de milhagem, onde em cada transação que um distribuidor, uma cooperativa ou um produtor rural faça com a Bayer, ele acumula pontos e o grande diferencial é que esses pontos, além de poderem ser trocados por produtos que ajudem ele na produção, como silo bolsa, ferramentas, eles podem ser trocados por serviços. E aí que está o grande diferencial da rede, porque de fato esses serviços que fazem com que o produtor tenha uma gestão melhor do negócio dele. Para finalizar, quem quiser participar, quem ele tem que procurar, como é que essa inclusão, essa adesão? Bom, a rede é aberta para o mercado agrícola brasileiro, então qualquer pessoa que queira entrar na rede e começar a trocar experiência, trocar informação no ambiente social, isso é aberto para qualquer pessoa, então o endereço é www.redeagrosservices.com.br. Para fazer parte da plataforma de serviço, aí sim é a partir de uma transação feita com o produto da Bayer, onde ele pode acumular pontos e ter acesso aos serviços. Ok, muito obrigada. Essa é a fala do Ivan Moreno, ele que é diretor de acesso ao mercado da Bayer. Márcia Prado, para o SBA.